China Proudmoore! Contra o Terra! Lutarei com honra! Foi você que pediu! Aqui está! O que? Tá feito! Apresentando-me para o serviço! O Gnomeiragam! Pelos Gnomeiros! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Gnomeiragam! Pode montar! Pode montar! Estou pensando. Vamos ver. Eu preciso agir rápido. O que o futuro é verdade? Pelos gnomos! Os portões estão abertos. Eu vejo-os. Eu vejo-os. Eu vejo-os. Pelos gnomos! Eu vejo-os. Eu vejo-os. Vamos ver. Estou pensando. Estou agindo rápido. Apresentando-me para o serviço. Eu vejo-os. Eu vejo-os. Eu vejo-os. Vamos lá. Uf. Vamos lá. 겠어. In o tempo. Isso foi um erro. Me sinto bem nojento. Eu vejo os meus filhos. Pelos gnomos! Eu vejo os seus filhos. Vamos ver. Justiça. Me dá um abração. Eu vejo os seus filhos. Eu vejo os seus filhos. Pelos gnomos! Eu vejo os seus filhos. Eu vejo os seus filhos. Bem jogado. Eu vejo os seus filhos. 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 Eu vejo os filhos. Eu vejo os filhos. Eu vejo os seus filhos. Eu vejo os filhos. Eu vejo os filhos. Eu vejo os seus filhos. Eu vejo os filhos. Estão abertos. Apresentando-me para o serviço. Me dá um abração. Pode vir. Obrigada. Obrigada.